E aí galera, hoje trago pra vocês aqui um vídeo tutorial onde eu acabei de liberar o mapa favela resubd, onde eu peguei a favela do Pelé e dei uma melhorada aí ao meu estilo e trago pra vocês aqui neste vídeo, um vídeo tutorial o mais rápido possível, tá? Esse aqui vai ser um vídeo tutorial de instalação de como você pode estar instalando aí sem erros. Então ó, o primeiro lugar onde eu compartilhei foi aqui no Facebook eu havia compartilhado, tá aqui, tá? Ontem, na data desse vídeo, ontem a 1h40 da madrugada eu compartilhei aqui ó, 21 compartilhamento já, o pessoal aí ajudando e eu coloquei aqui dois links para download então vocês vão, eu vou deixar na descrição do vídeo aí embaixo, este mesmo link aqui, tá? Pra vocês estarem até me ajudando aí, vou deixar direto, o download vai ser pelo Google Drive, então vocês vão copiar o link aí ou clicar diretamente no link igual eu fiz no Facebook, tira os espaços porque o Facebook impede esses tipos de link, tá? Vocês vão vir nessa tela aqui do Shot, espera os 5 segundos, ó, fecha aqui ó, 3, 2, 1, aqui ó, no canto direito superior, ó, fechar a propaganda volta aqui ó, olha aqui na aba aqui em cima, ó, fecha essa aba aqui, abriu ó, a outra aba atrás, ó aqui ó eu adicionei no Google Drive pra facilitar pra todo mundo teve uma pessoa, um rapazinho no Facebook, né, que eu liberei antes pra ver se tava tudo certo que ele me falou que o PC dele encontrou vírus, né, apareceu assim no canto aqui, é arquivo não confiável não sei o porquê, aqui no meu PC como vocês viram aparece normal, não sei porque no dele apareceu aí eu falei pra ele, caso aparecer, clique em manter o arquivo, não descarte e depois vocês corram um antivírus aí, ou qualquer coisa, porque eu não tenho nada de antivírus nenhuma modificação, tudo que tem nele eu já vou mostrar então vocês façam o download o do mapa é de 60 e poucos mega e o segundo download, que é esse aqui, ó do... dos mods, né, as missãozinhas, tudo que vai adicionar animações aí pelo mapa pro mapa não ficar vazio, morto, tá é oficcional, vocês façam o que vocês quiserem é de 1GB e pouco porque só as modificações mesmo que aumentam que é os MP3 que eu coloco os áudios, ambiente, é isso que tá pesando, tá nada mais o resto praticamente ficou leve o pessoal falou aí, conseguiu até instalar em cima de GTA modificado e ficou leve tá, então, abriu duas janelas fecha essa daqui, ó e volta aqui, ó, no Google Drive mapas, ó, tá vendo, não aparece nada de erro aqui no Google se caso aparecerem no seu, pode manter que é confiável, eu garanto não vou meter vírus aí pra me prejudicar também, né então tá aí, ó outra coisa importante que eu já coloquei aqui, ó instale em um GTA sem modificações que é um GTA San Andreas não é na TC do GTA Brasil igual algumas pessoas já estavam fazendo aí com os beta não é isso pega o GTA San Andreas um GTA San Andreas virgem, de preferência se você tiver GTA San Andreas já modificado igual eu tenho aqui, ó com o mod Loader apenas desativem outras modificações de mapas que você tiver, por exemplo tá qualquer outra coisa que altere o cenário você vai poder colocar aí no seu GTA de boa mas desativem tudo, tá vai lá, inicia o seu GTA, desativem, coloca tudo off depois coloca esta pasta dentro do mod Loader e aumenta a prioridade dela pra 100% das duas pastas aí depois você vai ativando uma por uma das suas antigas modificações pra ver se entra em conflito ou não então a instalação até hoje não é possível que ninguém tenha aprendido né, então vou, mas mesmo assim eu vou fazer utilizem o livraria Cleo 4.3 vou deixar o link na descrição também, ó vocês tem que usar, é obrigatório é a última versão do livraria Cleo 4.3.23 tá, porque aqui vai ter dois eu vou deixar o link aqui, ó o beta, vocês tem que utilizar esse enquanto não sai até o momento mas nenhum superior por causa que os scripts que eu fiz aí eu fiz com base nesse livraria nesse livraria então se você utilizar até o ou um anterior pode ser que nem funcione as modificações utilizem esse daqui, tá vou deixar o link na descrição e e eu acho que só e o mod Loader mais recente que vai ter também eu vou deixar na descrição aí o mod Loader, tá vocês colocam aí parece que já tá no 3.8 alguém me falou deixa eu ver é 3.7 não sei de onde aqui um menino falou que tinha 3.8 aí não fez aqui, ó ah, tá tem um não oficial aqui, ó não recomendado então utilizem esse daqui, ó que eu acho que eu estou utilizando esse aqui, ó tá o 3.7 mas se funcionar você já tiver aí o 3.8 carregar porque vai carregar só o mapa, tá é por causa dos scripts Cléo então vocês façam o download aí do 3.7 e tá beleza após feitos os downloads ó, tá aqui, ó tá o mapa tá escrito aqui mapa da favela e os mods o mapa vocês vão extrair que eu já extraí, ó o que vai vir? vai vir simples a localização da favela pra quem não conhece ainda vai conhecer está aqui, ó no mapa é pequenininha bem pequenininha só isso aí que tá marcado aí, tá mas eu concentrei uma modificação muito grande aqui nesse ponto aqui, tá não é a San Andreas inteira que vai virar uma favela impossível também, né já pensou? então tá aqui uma favela bem aqui nesse local aqui, tá o que vai vir dentro daqui, ó já tá já tá no esquema quando você vê que tá na pasta moduloader então você só vai copiar isso aqui e jogar aqui dentro da pasta moduloader certo? você vai copiar e colar tá eu já tenho umas modificações aqui, como vocês podem ver ó mas essas modificações que eu tenho aqui não vai me prejudicar em nada tá se eu tiver pacote de textura não tem problema o importante é aumentar a prioridade do meu mapa pra sobrepor todas as outras modificações que já tiverem então eu adicionei o mapa o que que tem no mapa aqui, ó o Fastman 92 algumas pessoas não tem nem conhecem mas eu acabei colocando algumas pessoas falaram que entraram em conflito esse Fastman 92 abre uma tela travando tum então se caso trave aí no seu você vai lá, ó remova uma pasta eu coloquei só por garantia aqui mesmo pra ajudar, tá mas se caso travar você pode remover somente esse Fastman que vai funcionar o mapa de boa com certeza agora esse Open Limite é de justo e vocês não podem remover tem que mantê-lo tá que é isso daqui que libera os limites do da Sanders poder carregar e várias coisas de objetos cenário e tudo mais vocês vão ter que ler aqui os tutoriais lá da Mixmod pra poder aprender mais sobre esse Open Limite tá porque não dá pra me explicar muita coisa aqui não mas você já sabe que é pra poder liberar os limites do jogo então graças a esse Open Limite que deu pra me fazer essa favela aqui na pasta aqui o que vai ter vai ter o Data né com os scripts aqui que eu deixei tá no esquema nada que vai prejudicar alguns arquivinhos pra dar uma leve ajuda aí não vai fazer também tanta diferença mas eu coloquei só por garantia gramas nova que eu tive que colocar porque as gramas do jogo original fica muito atrapalhando as residências lá algumas residências e eu não mexi na estrutura do jogo original nem nas árvores nem nada eu apenas adicionei os barracos ali em locais estratégicos o jogo em si mantém todo original e os arquivos aqui ó deixei tudo separadinho aí pra quem quiser fuçar as ruas ó que é somente algumas ruas daquele ponto que será editada algumas skins aqui que vai ser utilizada nos no mods lá no Cleomods só vai ser utilizada essa pasta aqui devia ter deixado no mod mas não tem problema não e texturas tá dos barracos e tudo mais as texturas que eu mesmo editei favela tá caso travar e aparecer Fastman 92 aquela tela branca escrito Fastman 92 vocês já vão saber que é esta pasta aqui é só remover ela qualquer coisa no meu aqui eu posso deixar aqui que não dá problema não só ajuda depois vocês leiam lá na MixMod as funções que tem no Fastman para quem ainda não conhece pasta mods aqui ó então ó tem algumas dicas tá é deixa eu abrir a pasta mods mesmo pasta mod loader então você já sabe que é para colocar este arquivo copiar dentro da pasta mod loader do seu jogo aqui ó um gílio e meio é por causa dos áudios mp3 vocês podem alterar os áudios a vontade aí tá que eu estou ligado que vocês vão alterar é simples sendo em mp3 vocês vão poder alterar então vai ter aqui dentro uma pasta sandras os scripts cleo aqui ó mais de 40 tem uns 50 e poucos scripts tem aqui o de texto que aparece os textos na tela e aqui ó favela resubd aqui a pasta de áudio tá tem todos os áudios em mp3 que vai funcionar no mapa tá vocês podem alterar aí mas eu recomendo que deixe assim mesmo porque vocês vão gostar né olha o tamanho da pasta 1gb só de áudio aqui e os scripts é eu coloquei aqui na primeira pasta aqui ó umas dicas tá pra vocês se virarem aí aqui outra coisa ainda bem que eu li aqui ó antes de tudo sempre inicio um novo jogo automaticamente essa favela veio com um bug já antes de eu editar ela é a favela do Pelé então ele já tinha um bug que quando você inicia o jogo por exemplo vai carregar um save game um salve ele sempre vai dar um new game ele sempre vai iniciar um novo jogo e eu não sei tirar esse bug aí eu não mancho de tirar esses bug aí não sei o porquê se é por causa do excesso de arquivos do cenário não sei tá não sei se quando passa um limite de objetos no cenário o GTA Santos acaba não conseguindo reconhecer e inicio direto um novo new game não sei explicar não sou não sou especialista tá só pra quem manja que pode estar explicando aí na descrição porque que quando os mapas são muito cheios de coisas eles ou porque foi editado errado não sei inicialmente porque que inicia sempre um novo jogo mas nada que vai atrapalhar você pode desativar o modulo ad colocando off e já era e sempre sair do jogo pra poder reiniciar tá não é então você pode remover apenas o primeiro script cleo resubd da pasta cleo o primeiro script que eu coloquei eu acho que eu até errei aqui deixa eu ver na pasta cleo o primeiro script que é esse aqui o zero eu esqueci de colocar um zero aqui que é para não ter que iniciar dentro do ônibus toda vez que você iniciar você inicia no bacon eu já vou demonstrar rapidamente aqui então você pode aqui era para ter um zero aqui que eu esqueci de colocar que é esse primeiro script então para não ter aí vai ter umas dicas aqui que vocês vão procurar no cenário eu só coloquei só para vocês poderem ficar procurando não vou colocar nada não vou botar pontos de marcação nem nada que é para vocês poderem ter uns minutos a mais aí de de tempo jogando aí procurando até encherem o saco então aqui as dicas então o primeiro é que você pode remover para não ter que ficar iniciando sempre naquela introdução dentro do ônibus e o tiroteio e aqui dentro sobre os scripts tem outra dica aqui é a função que cada script faz caso vocês queiram removê-los ou desativá-los daqui quiser que fique só alguns aí ou alguma coisa que comece a entrar em conflito você vai removendo aí para poder ver vocês vão poder testar aí então para poder desativar qualquer um desses scripts aqui por exemplo o zero aqui resub de zero está vendo que é esse mesmo que está aqui então qual é a função dele ele dá a apresentação de início dentro do ônibus quando você dá um new game sempre vai iniciar dentro do ônibus se você manter o script você pode digitar a palavra tiroteio que sempre vai poder carregar aquela animação do tiroteio da polícia ladrão caso você queira ver mais de perto lá aí você vai no pontinho vermelho que aparece no mapa sempre fique de olho no mapa e vai embora e assim por diante em cada script o primeiro aqui vai ativar o ícone vermelho que é quando o CJ inicia no beco aparece o ícone vermelho para ele para você poder passar por aquele ícone para poder aumentar os seus status de tudo para poder você fazer os bagulho na favela e assim por diante script 2 bota um cachorro latino 3 4 cada um tem sua função dois scripts funcionando junto ou separado vocês podem tirar um e deixar o outro e por aí vai para desativar você quer desativar a introdução é só pegar esse script aqui na pasta e joga dentro dessa pasta aqui eu já deixei até pronto scripts desativado o CleoMod não reconhece quando tem um ponto de interrogação aqui no começo esse ponto de interrogação então eu já deixei fácil para você desativar se quiser que ele fique ativado é só deixar e a pasta mod tem um txd aqui que é aquela imagem da favela aqui na pasta mod são algumas modificações pack de armas que eu coloquei exclusivo da favela e não compartilho em nenhum lugar uma casa que eu mesmo editei com a ajuda dos amigos ajuda do Jô e do Retro Kill eles me ajudaram foi a minha primeira casa que eu fiz eu deixei desabilitar efeito de calor mod de veículos com novas pinturas cavalo aqui o Oros do João mochila e boneca eu coloquei que eu achei bacaninha policiais atirando helicóptero e veículos do Retro Kill aqui veículos que o Felipe ele compartilha no GTA Inside lá os que estão fora da TC tá veículo armas e skin tá os créditos dele tudinho aqui os sites tudo tá tudo bonitinho aqui tá pra vocês poderem estar visitando e é isso é simples pronto fácil praticamente fez o download jogou dentro do mod loader deixa eu mostrar outra coisa o que tem no meu GTA instalado pra vocês ver uma coisa aqui que eu tô até montando um pack de skins eu removi o shadows já desativei tirei aqui o arquivo aspa desativar e só só tenho isso no meu GTA vocês comparem com o de vocês e o NB Series o DirectX 2.0 aqui na pasta scripts ah isso aqui é o Open Limit eu só tenho isso aqui também não tenho mais nada desativei muita coisa aqui que não acabei nem precisando nem uso mais só isso livraria Cleo aqui eu tenho um pouco as coisinhas também tá que eu uso no máximo aqui o Mix Sets que eu recomendo e já era e eu posso iniciar o jogo que vai funcionar de boa tá não tem muito erro iniciando o jogo presta atenção em outra coisa aqui vocês que vão adicionar esse mapa não vai colocar e já ir direto não iniciar um novo game tá caso você tenha muitas modificações no seu GTA e também dependendo da potência do seu PC como eu não sei qual é o seu PC então é colocar e testar vem aqui direto no menu primeiro iniciou opções mod configuração modificações e vamos ver vegetação desativado os carros aqui eu desativo também porque ele vai adicionar vários carros no mapa se você tiver um pacote de carros pesado pode ser que trave porque vai adicionar alguns veículos em pontos estratégicos então vai aparecer muitos veículos num canto só do mapa pode ser que seu computador não consiga reproduzi-los então desative deixe os veículos originais do GTA Sanders eu já coloquei veículos do Retro Kill Felipe lá como vocês viram na pasta anterior já vai vir com veículos brasileiros alguns bacaninha já montados estrategicamente em locais caminhão de gás viatura da polícia tudo muito leve funcionando perfeitamente então vocês não vai precisar de parque de veículos vão adicionar depois pra vocês fazerem seus vídeos divulgação tudo que vocês quiserem depois vocês vai colocando veículo aí à vontade depois que vocês confirmarem o funcionamento tem uns efeitos aqui que eu desativei aqui ó favela o mapa aumenta 100% deixa 100% assim ele vai sobrepor qualquer coisa não deixe mais nada no seu GTA 100% também não deixe somente o mapa só por garantia e o favela mods ó tava até desativado você pode iniciar assim primeiro o mapa e depois a o favela o mapa vai funcionar sem as modificações eu vou deixar desativado aqui você pode aumentar também tá mas repare que tá desativado ativado e desativado vou iniciar primeiro desativado radar em HD posso deixar skin select o pack de carros desativado o pack de veículos desativado texturas desativado vegetação desativado hum só tá vendo não tem mais nada e inicia aqui um novo jogo nem adianta eu tentar carregar algum save game porque não vai iniciar sempre vai dar um new game e tá vendo que o CJ já iniciou do bacon eu eu desativei todas as modificações então é sempre aqui que ele vai iniciar normal como se fosse um new game mesmo praticamente né e a favela é localizada aqui ó outra coisa você que tem um PC mais fraco aí vocês podem vir aqui ó se caso tiver caindo os lags ó vem aqui ajustar vídeo se os seus FPS tiver variando muito pra baixo ó vocês vem aqui ó avançado distância do horizonte olha o meu tá no máximo diminua no seu PC aí também coloca 0 qualidade pode pôr no média porque se você colocar no baixa vai desativar as sombras do jogo e a vegetação vocês podem começar com baixa mesmo ou média o média vai deixar ativada a vegetação e a sombra só que em baixa qualidade tá e o MIP mapping aqui ó é mapeação eu adicionei em todas as texturas vai ficar bonito então você pode deixar ativado também e olha logo aqui na frente a localização da favela ó funcionando ó vocês podem ir por onde vocês quiserem aqui tá vocês podem subir ó já via então a gente já vê aqui que pelo menos o mapa vai funcionar garantido aí 100% porque eu não tenho nenhuma outra modificação aqui no cenário tá não vai ter nada somente o mapa ó tá tem a casa aqui ó que eu que o que o Jo e o Retroquio me ensinaram a editar eu adicionei ela aqui cadê sai daí entrei no barraco aqui ó tá aqui e depois eu mostro em outros vídeos aí mais pra frente tá ó cheio de objetos como eu diminui a distância do horizonte ó tá carregando ainda aliás a casa tá nos mods Vai ter que fazer o download Vocês vão ser obrigados a fazer Porque eu coloquei separado a casa Está aqui dentro Na sessão mods Eu não vi isso Então vocês vão ter que fazer o download dos dois Do mapa e do mods Então ativa Vamos ver se eu consigo carregar Um novo jogo Vamos ver Caramba, eu esqueci de ver isso Mas o importante que está indo Olha o áudio Deixa eu pular logo isso aqui Aí aparece com E é sinal que está tudo funcionando Vai começar dentro do ônibus Está carregando todas as modificações Do cenário E eu já estava prevendo isso Porque como eu carreguei Tem muita coisa que eu tenho Que eu tinha que reiniciar o jogo de qualquer jeito Ia ser muita sorte de ter pego de primeira É sempre assim Ainda bem que o Fastman ajuda a sair Do jogo Se não tinha que apertar Ctrl, Auto, Delete E dependendo aí É mal frescura Mas não tem problema não Mesma coisa para o mapa Se você for desativar o mapa No mod Loader Vocês vão ter que sair do jogo Igual acabou saindo aí Porque se não vai travar Tanto para os mods Quanto o mapa Tá Então vamos lá Pulou aqui Pode deixar ele ir embora Até que essa foto Ficou igualzinho Aí o cenário Os barracos com tijolos As caixas de água Azuis Tudo Olha aí Viu O ônibus aqui do Felipe Retro Kill Super editado Com funções Inverte Não sei qual que era a pronúncia Tá Que é aquelas funções Você pode controlar o ônibus aqui Vai descendo Tá Até um ponto aqui Onde está o tiroteio aqui Depois de um tempo Esse tiroteio aqui Vai acabar Para vocês poderem ficar Se divertindo aí Explorando o mapa O palco menos solto aqui Os bandidos Tacando Garrafas ali De 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 Coquitão Molotov Nos polícia E tudo Tá E a casa Deixa eu só Comprovar para vocês Que a casa estava na Junto com os modos Lá Aqui Aqui Foi branca Aqui Por que Espera Aí Modo de lojada Aqui Modos Modo de casa Tá Aqui Ai Tem que aumentar A prioridade Caso acontecer isso aí Calma Tá vendo A gente já Resolve aqui na hora É a prioridade Calma Eu esqueci Da prioridade Aqui A prioridade Dos mods Caso acontecer isso A gente já resolve Na hora Aqui ao vivo E a coisa Então aumenta A modificação Para 100 Dos mods E o do mapa Favela Aqui Vamos deixar 95 Olha Aê Tá vendo É por causa que era Para essa casa Que está lá No mapa Por isso que eu coloquei O mapa 100% Só que Como eu dividi Em duas Mais pasta Para um download Só não ficar tão grande Então Tá aí A casa Aqui Coloquei as texturas Bacania Pessoas lá dentro Que vou deixar Para vocês Verem aí Com o tempo Tá vendo A textura Tudo funcionando E já era E o mapa Que gigantesco Aqui Para vocês Poderem É Usufruindo Ah O pacote De pedestres Esqueci Do pacote De pedestres Eu estou Editando Pacote De pedestres Tá Se vocês Tiverem Pacote De pedestres Desativem Porque eu deixei Ativado Eu esqueci De desativar O pacote De pedestres Aqui Que eu estou Montando Pacote De pedestres De São Paulo Para vocês Poderem Colocar Nesse Mapa Só que Eu fiz Download De uns Skins Que está Tudo Bugado Trava Tudo Não aceita Nem Normal map Neles Eles travam Na hora Quando você Vai Selecionar Opções Mode Mode Aqui Cadê Skins Aqui Bem aqui Escondido Skins De São Paulo Estava montando Para vocês Está ativado Vou desativá-lo Está bugado Tem que achar Outros Skins Fazer download De outros Skins Para poder Encaixar Eles Tá Porque a posição Já está boa Dos pedestres Vou te mostrar Para vocês Ah Para desativar Vamos desativar Isso aí Entra aqui Igual eu ensinei Essa pasta Extra Aqui É a textura Sem Sem o Mip Mapping Aqui é Com o Mip Mapping Mas não vai carregar Está com o ponto Final Então Aqui no mods GTA San Andreas Cleo O primeiro script Igual eu falei Lá no início É o que Põe essa introdução Então vamos jogar Ele aqui Dentro da pasta Scripts Desativado Ok Volta no jogo Para não ficar Iniciando Toda hora Nesse ônibus Assim Que até mesmo Eu Só para a primeira Vez Assim Que só para dar Um Aquele Tchan Iniciar Aqui um Novo Jogo Sair Como sempre Tem que sair O Fastman Ajuda a sair Aperta Enter Sempre que for Fazer alguma Modificação Remover Alguma coisa Só Sair E iniciar De novo E ainda Estou gravando Com Bandcam Então Você já viu A força Que o PC Tem que fazer Para renderizar Tudo Mas no final Ficou Bom Iniciar Logo Aqui um Novo Jogo Tem que Aparecer Aquela Bola Vermelha Aqui No Beco Do CJ Pronto Está vendo Já apareceu No Beco Aqui Você pode Tanto faz Vocês escolham Se quer Passar Nessa Bola Ou Não Se passar Na bola Ele vai Alterar A hora Deixar Num Clima Ensolarado Para A imagem Ficar Bem Melhor Que o pessoal Vai estar Usando Muito Direct X 12 Unb Series E No Clima Ensolarado Fica Bem Mais Iluminado Igual Os Vídeos Que Eu Faço Aí Está Vendo No chão Como Fica Mais Brilhante Então Com Direct X 12 Vai Ficar Mais Brilhante Apesar Que o Bandcam Andar Escurecido Aí Mas Depois Eu Posto Uns Vídeos Aí Com Que Nem As Fotos Lá Que Eu Coloquei Tá Então Tá Aí Ó Removi O pacote De pedestre Que Estava Bugando Tudo Posso Andar No cenário Aqui De Boa Que Não Vai Travar Não Eu Já Testei Tudo Só Tenho Que Arranjar Uns Pedestres Compatíveis Lá Com Estilo Da Favela O Mais Importante Que Era Mulher Eu Já Consegui As Franqueiras Tá Vendo Não Trava É Só O Pacote De Skins Lá Tá Então Você Vai Poder Fazer Um Mundo De Coisa Aí Que Eu Vou Deixar Para Vocês Poderem Tá Se Se Apertar F5 Se Você Estiver Utilizando Eu Acho Que É Do Fastman Isso Aí Ou É Do Ola Não Lembro Mas Aperta F5 Aí Aparece Esse Menu Aperta Uma Vez Tá Eu Estava Me Baseando Por Isso Aqui Nas Minhas Modificações Aqui Eu Vendo A Quantidade De Pedestres Que Aparece No Senado De 50 51 Aparece Muito Pedestres Por Isso Que Eu Não Recomendo A Utilização Do Normal Map Nos Pedestres Nem Vai Precisar Disso Se Você For Jogar Não Utilize Normal Map Nem Shadows Porque Se Você Tiver Unibis Series Direct X Que É Isso Aqui O Menor Do Direct X Tá Ele Mesmo Já Vai Dar Uma Melhorada Nas Sombras Originais Do Jogo Tá Só A Sombra Do CJ Que Vai Ficar Aquela Bola Eu Dei Até Uma Diminuída Na Bola Para Não Ficar Tão Grande Abaixo Do Pé Do CJ Mais Ó Tá Os Veículos Do Retro Que Ele Que Está Fora Da TC Esses Caminhão De Gás Tá Tudo Que Vocês Podem Estar Utilizando Aí Vão Aparecer Em Pontos Estatégicos E Por Aí Vai Beleza Então Galera Não Vou Render Mais Desse Vídeo Não Vou Deixar Vocês Fazerem Download Aí E Compartilhem Façam Vocês Vídeo Demonstrando Que Cabei Revelar Um Segredo Sem Ver Que Não Vai Ser Todo Caminhão Que Vai Ter Ciência A Musiquinha Não E Para Colocar Essa Musiquinha A Treta Que Foi Mas Tá Aí Vocês Vão Zoar Até Um Hora Então Faça Vídeo Compartilhem Tudo Não Compartilhem Nada Separado Que Não Vai Querer Pegar O Pacote De Armas Lá Dos Caras Lá E Querer Compartilhar Em Outros Lugares Não Não Façam Isso Compartilhem Tudo De Boa Fiquem A Vontade Com Pacote Tudo Tá Foi Essa Permissão Que Deram Tá Do Retro Que Também Sempre Mantendo Os créditos De Todo Mundo Que Não O Veículo Aí Tudo Tá Do Felipe Os Negócios Do Jô Também Tudo Beleza Então Galera Olha Que Bacana A Favela Funcionando Vocês Viram Carregamento Aqui Tudo Repara Que Não Trava O Que Tava Travando Os Pacotes De PDS Então Vocês Não Devem Ter Nada Para Poder Fazer O Primeiro Teste No GTA De Vocês Olha A Velocidade Com Que Eu Passo Aqui Na Favela Tá Vendo O Limite Máximo Está Indicando Ele 140 Então Ele Fica Variando De 40 50 No Máximo 60 70 80 Dependendo Aí Porque Tem Muita Coisa Secreta Que Eu Coloquei Aqui No Mapa Que Vai Fazer Carregar Só Na Casa Aqui Que Eu Editei Aqui Cadê Aqui Tem Uma Casa Aqui Do CJ Que Eu Montei Também Secreta No Mapa Que Depois Vocês Vão Procurar Aí Essa Casa Aqui Olha Quase Sem Tá E A Porta Abre Tá E Fora O Fluxo Aí Vocês Vão Ter Que Se Virar Para Descobrir Para Saber Como É Que Vai Ativar O Fluxo Lá Festa Funk Mesma Coisa Vai Ter Lá Os Arquivos Leia Lá O Que Eu Falo Sobre Os Arquivos Lá Porque Tem O Fluxo Para PC Médio Fraco E Os Pedestres Que Já Tem Andando Na Rua Tá Que Normalmente Vai Ter Muitos Tá Marcando 50 O Mais 80 Que Vai Adicionar Extra Pode Chegar A 130 140 Ou Dependendo Se Vocês Utilizarem Aquelas Modificações Que Aumenta O Tráfico De Pedestres Pode Chegar A 140 De Boa Aí Eu Não Sei Se Vai Travar Porque Eu Não Testei Agora Que Eu Estou Vendo Por Isso Que Eu Recomendo Colocar No GTA San Andreas Original Que Eu Utilizei Os Parâmetros Originais Mesmo De San Andreas Beleza Então Galera Ah E Lembrando Outro Detalhe Aqui Na Pasta Mods Eu Coloquei Um Mapa Que Eu Esqueci Esse Mapa Aqui Tem Algumas Localizações Se No Mapa Aqui Uma Foto Em 4K Esse Mapa Aqui Está Em 4K Então Tem Que Dar Um Zoom Então Para Você Ver A Função Do Script 1 Por Exemplo Porque O 0 É Aquele Lá Do Ônibus Que A Gente Já Sabe Do Inicio Da Intro E O Script O Resub De 1 Aqui Eu Coloquei No Mapa A Função Dele Então Cada Número Desse Aqui Corresponde A Um Script Cleo Então Script 1 Está Aqui É O Beco Então A Gente Já Sabem Que Aqui É O Local Aqui É Onde Inicio O New Game O Beco Então A Bolinha Aqui E O Script 1 Vai Mexer Aqui E Assim Para Os Desmais O Script 15 Aparece Aqui Nesse Ponto Do Mapa Que É O Áudio Que Vai Colocar Nesse Ponto É Do Ambiente 25 Traço 1 O Script 12 E 13 Vão Trabalhar Aqui Nesse Ponto Script 40 Que Eu Coloquei Em Cor Diferente Aqui Eu Não Me Lembro Por Que Vocês Tem Que 40 Que Que Ele Faz Aqui Deixa Eu Descer Aqui 40 Beber Cachaça Nos Bares Então Coloquei Laranjinha Porque São Dois Bares Então Tem Um Bar Aqui E Outro Bar Aqui Nesse Ponto Que Eu Tive Que Desenhar Porque No Mapa Não Tem Aqui Perto Dos Campos De Futebol Tem Um Bar Aqui Que Vocês Já Vão Saber Onde Acontece A Festa Funk Esse 14 Aqui Que Tá Do Lado 40 Provavelmente É O Áudio Vamos A Script 14 É O Áudio Do Bal Tá Vendo Entenderam Então O Som Do Áudio É O Som Número 5 Caso Vocês Queiram Alterar Então Cadê A Pasta Aqui Na Pasta Cleo Na Pasta Favela Aqui Que Onde Guarda Os MP3 Temos Aqui Som Número 5 Aqui Tá Então Se Vocês For Colocar Outro Som Diferente Aqui Dentro Vocês Removam Coloca O Outro Áudio Aqui Dentro Tá E Renomei O Áudio Como Som 5 Para Que O Script La Reconheça Simples Fácil E Assim Por Diante Com Os Demais Os Som 6 Som 7 8 Tá Caso Vocês Queiram Editar Aí Fica Facinho Aí Só Vocês Verem A Localização É Bom Que Rápido Monótono Tá Então Vocês Procurem Aí Desvendar Os Mistérios Da Favela E Se Você Descobrir Alguma Coisa E Compartilha Tá Porque Vou Deixar Vocês Compartilhar Não Vou Ficar Fazendo Vídeo Para Para Me Ganhar As Coisas Não Tá Vou Deixar Para Vocês Que Isso Foi Feito Para Vocês De Coração Beleza Então Galera Agora Sim Fui Aqui Ó